A sociedade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Um programa interativo que naturalmente precisa da sua participação. Sem a sua participação, ele deixa de existir, por não ter com quem conversar. E nós estamos aqui para conversar com você através das suas perguntas, das suas questões. Você pode fazer isso pelos telefones 3386 1400, que é o nosso telefone fixo. Também pelo aplicativo do WhatsApp, que é 984-86-7633. Além do site da rádio, que é o rádio rio de janeiro.am.br, onde você pode nos ouvir e nos ver. Basta você clicar lá no ver ou assistir, ouvir ou assistir ao vivo, você vai poder participar conosco. E além do Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook. Hoje, eu estou aqui com a dificuldade no meu computador, então não vou conversar com você diretamente pelo Facebook. Mas, assim que terminar aqui o programa, ou na primeira oportunidade, eu vou para o meu computador e vou responder a você, a cada um de vocês que tenham feito perguntas, feito comentários, para a gente interagir. Então, participe conosco, 3386 1400, 984-86-7633, pelo Facebook e pelo site da rádio rio de janeiro. Compartilhe, convide, chame pessoas a participar conosco para divulgarmos mais os ensinamentos do Cristo. Nós sempre temos aqui duas pessoas, eu e mais duas pessoas. Hoje, para quem está no Facebook, já viu, o Antônio de Padre, que nós avisamos na semana passada, né, que a Miranda não veio, a semana que vem é o Antônio que vai estar aqui. E o de Jalman Santos, que está sempre conosco aqui, dividindo um pouco dos seus saberes, um pouco dos seus conhecimentos. Nós nunca conseguimos responder todas as questões do mesmo dia, por isso ficamos com várias questões da semana anterior. E vamos começar, então, a conversar com os nossos ouvintes da semana passada. que não conseguimos tempo para responder a todos. É o caso da Dalva, lá de Itaipu, Niterói. Ela disse, ela pergunta, Jalman, se é possível que uma pessoa, estando na sua cama, sinta que um espírito sente, sente do verbo sentar, do outro lado. Se ela está deitada e sente um espírito sentando na cama. É possível isso? Pergunta a Dalva. É perfeitamente possível. Basta que ela seja uma médium, vidente, e possa ver esse espírito, mesmo que não o veja completamente materializado, ou então sentir a presença dele, porque muitas vezes não vemos o espírito, mas sentimos. Eu, por exemplo, não sou médium, eu nunca vi espírito, mas eu sinto, às vezes, a presença lá na minha cama, lá da minha cama, junto comigo, quando eu estou fazendo oração, ou durante o meu sono, eu sinto a presença de espírito, então é normal. Então, essa convivência dos desencarnados, dos chamados mortos com os vidros, é comum. Isso é diuturno, isso. Duturnamente, estamos convivendo. O Paulo fala isso em suas cartas, às vezes. Estamos rodeados de centenas e centenas de estímulos. É interessante isso. Agora, se não estivermos preparados, essas companhias podem não ser companhias saudáveis. É muito importante, estamos preparados com a mente limpa, através da oração, do recolhimento, do silêncio, do culto do lar, para que essas companhias sejam companhias agradáveis. Posso acrescentar algo de bom nas nossas vidas. Atrair companhias saudáveis para o nosso lado. Perfeito. Alguma coisa, Antônio, acrescentar? Não, só para deixar bem claro, que aí não depende se a pessoa está sentada, deitada, em pé, se está na cama, se está na mesa, se está na condução, se está andando na rua, onde quer que esteja, qualquer um pode sentir a presença de uma entidade extracorpórea. Como diz o João, basta que seja um médium que tenha essa sensibilidade. Perfeito. Eu não tenho essa sensibilidade também para ver ou para ouvir, mas sentir, às vezes, a gente sente. O André, lá de Botafogo, gostaria de saber, Antônio, já que você trabalha em reunião mediúnica, se um espírito denominado caboclo pode se manifestar num centro espírita, digamos assim, kardecista, para a gente poder... Ficar mais claro. É, ficar mais claro. Perfeito. Então, veja bem, qualquer espírito pode se manifestar em qualquer lugar. Não precisa ser um centro kardecista, um centro de umbanda, pode ser uma igreja evangélica, pode ser num escritório. Os espíritos podem se manifestar onde quer que queiram. Geralmente, os espíritos do bem vão onde são bem-vindos. Os espíritos do mal vão atraídos por criaturas que já têm também alguma coisa malévola dentro de si. Então, atraem os espíritos. Agora, também, se ele se apresenta como um caboclo, ou como um médico, como um engenheiro, como o que for, também nós não temos como comprovar. Ele diz que é um caboclo. Vamos acreditar, não temos por que duvidar. Mas pode não ser um caboclo. Isso vai depender da circunstância. E o espírito com o dedo do bem, ele vai tentar se apresentar da maneira que for mais conveniente para aqueles que vão, vamos dizer assim, receber sua comunicação. Se beneficiar com a presença. Exatamente. Se ele achar que se apresentar como um caboclo vai ser melhor para as pessoas que estão ali assistindo, ele vai aparecer como um caboclo. Se ele achar que deve aparecer como um médico, ele vai aparecer como um médico. Então, não quer dizer que todo espírito que se manifesta como um caboclo tenha realmente sido um caboclo em alguma encarnação. Todo espírito que se apresenta como um preto velho não quer dizer, necessariamente, que ele tenha sido um preto velho. Pode não ser um preto velho. Mas ele pode gostar da filosofia dos pretos velhos. Então, ele se apresenta assim. Isso é muito amplo. Não há limitação, não há restrição para nenhum desses casos. João, o que você pode acrescentar aí para o André, lá de Botafogo? O Antônio colocou muito bem. Não há, assim, uma determinação exata. São nós, os humanos, é que catalogamos assim. Damos esses rótulos, né? É Chu Caveira, Maria Padilha, Maria Bulambo. Na realidade, é Manuel Joaquim da Silva, é Antônio de... Antônio de Padua. De Padua, de Jaume Santos. Tem um nome, até os caboclo tem nome, os índios, que eles... Tem nome, os índios tem nome. Pode qualquer pergunta não. Quando ele nasce na tribo, o pai é mais um nome dele. É, como o Antônio bem afim, mas elas não são reais, essas designações. Não são reais. São oportunistas, né? Se interessa a entidade ou as pessoas que estão trabalhando com elas, elas então rotulam, né? E isso permanece, depois de um certo tempo, lá, cria raiz, né? E lembrando que, eu não vou lembrar o nome do livro agora, o livro do Divaldo Franco, ele narra uma sessão, digamos assim, dentro de um centro de Umbanda, onde tem uma preta velha trabalhando e, em realidade, o doutor Miserra diz que ali tem uma nobre, vamos usar aqui aspas na palavra, tá? De sangue azul, né? Da Europa, inclusive da nobreza da Europa, que estava ali se apresentando como uma preta velha, porque é assim que as pessoas gostariam de ver, é assim que as pessoas acreditam. Então, como lembrou o Antônio, os Espíritos se apresentam na melhor maneira de nos ajudar. Então, se eu falar aqui língua de preto velha, vou facilitar o entendimento, vai ajudar? Então, eu vou fazer. Mas, não se ele falar de filosofia, ah, não, só tem filósofo aqui. Eu vou falar de filosofia. O negócio é a melhor maneira que eles têm para nos ajudar. Mas, sendo caboclo, preto velho, o fato é espírito, né? Espírito não tem cor, não tem sexo. Então, são Espíritos que se apresentam de acordo com as nossas necessidades. São complementos. Sim. Normalmente, esses Espíritos que se apresentam como caboclos ou preto velhos, eles fazem isso para nos passar uma mensagem, primeiro, de humildade. Sim, sim. Eles querem nos mostrar que são humildes acima de tudo. nos dar o exemplo de humildade e também nos dar um exemplo da sabedoria natural. Pode estar em qualquer lugar. Exatamente. Ele quer nos passar o conhecimento da natureza, seja através de... Geralmente, esses Espíritos gostam de passar receitas usando as coisas da natureza, nos mostrar a força da natureza que a natureza tem. que nós, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, nos esquecemos da força da natureza para nos, assim, aceitar mais a força da ciência acadêmica. Nada contra, porque eu também sou um técnico, então eu não posso falar contra mim mesmo. Mas, nós esquecemos muitas vezes as forças naturais. Então, esses Espíritos vêm, às vezes, para nos dar esse tipo de mensagem. Uhum, uhum, perfeito. A Silvana, lá do Recreio, ela faz um comentário a respeito de uma questão que foi feita aqui na semana passada. Ela diz, a respeito dessa definição de morte repentina explicada pelo Djalma, como fica a explicação se todos os seres encarnados só morressem quando expirasse o fluido vital? Ô Silvana, é assim que acontece. Em realidade, nós só morremos quando expira esse fluido vital. A não ser, como foi dito aqui, no caso de uma morte violenta, um suicídio, um acidente, enfim, onde a pessoa morreu ainda com pleno do seu fluido vital. E isso, para o Espírito, é muito ruim, porque ele ainda fica preso, ele tem que desgastar, ele tem que desfazer todo aquele fluido. E muitas vezes dá um trabalho enorme para os Espíritos bons, que vêm ajudar, ou para os Espíritos ruins, que vêm se aproveitar daquele fluido, que não foi gasto ainda. Em realidade, não tem nada de novidade nisso, tá Silvana? No que foi dito aqui pelo Djalma. Depois eu vou passar a palavra para ele, para ele complementar aqui. Mas em princípio é isso. A morte ou desencarne só se dá, teoricamente, quando expira toda a minha energia, todo o meu fluido vital. Acabou a minha energia. Então eu, como Espírito, vou deixar aquele corpo inerte, porque ele não tem mais serventia, ele não tem mais valor para mim. É assim que funciona. Tá bom, Silvana? Djalma, acrescentou alguma coisa aqui para a Silvana? Já que a questão foi sua. É, seria o quarto elemento. Você tem o Espírito, você tem o perispírito, que é o intermediário, e tem o corpo físico. E tem o princípio vital, que é o princípio da vida. Esse princípio vital é desconhecido, não sabemos nada sobre ele, isso é que é verdade. Todo ser orgânico tem esse perispírito vital. E o esgotamento dele, quer dizer, da sua ação eletromagnética, faz com que ocorra a morte. Agora, num caso de uma morte violenta, ele é rompido com tanta força, com tanta força, o impacto é tão grande, que parte dele continua. Sim, claro. Continua. O caso das aparições, muitas aparições, que imediatamente, depois da morte, são ocorridas por essa energia vital. Então, é interessante observar que o correto, o ideal para nós, é que esse esgotamento seja lento, seja gradativo. Nós aqui não queremos citar, não vamos citar, por exemplo, a morte do gesto, demorou bastante tempo. Pode ter parecido ruim a grosso modo, mas na realidade foi bom. Sim, claro. Foi bom porque foi muito lento, entendeu? Desgastou todo o fluido. Exatamente, esgotou tudo. Houve sofrimento? Houve. Ele tem que admitir isso. Mas de um modo geral, para o Espírito é muito bom, porque há um tempo necessário para repensamento, sei lá, para uma catarse mental. É interessante isso. Então, o ideal é a morte, exatamente, pelo esgotamento da força vital que anima o corpo somático ou o corpo físico. Ele fala aqui como aconteceria se todos morressem quando o fluido vital se esgotasse. É, se inspirasse. Isso vai acontecer um dia. Claro, claro. Nos mundos felizes, é assim que acontece. Nós aqui que temos ainda esses percalços devido à nossa condição ainda de espiantes e não regenerando-se. Então, nós passamos por essas tripulações. Mas no mundo dos espíritos felizes, a morte se dá quando inspira o puro e vital dentro do programado. Perfeito. É assim que se dá, tá, Silvana? Um grande abraço para você e obrigado aí pela sua participação. A Maura, lá de Nova Iguaçu, pede para que falemos um pouco sobre a Páscoa à luz da doutrina espírita. Você quer comentar alguma coisa, Gilma, para Maura, lá de Nova Iguaçu? A Páscoa tem muitas tradições. A primeira tradição é a tradição judaica, né? Vem lá de trás, quer dizer, a saída, eles comemoram a saída do povo do Egito. Do povo hebreu, do Egito. Queria essa Páscoa. Depois, então, houve outra Páscoa que seria essa Páscoa de Jesus, da morte de Jesus, a sexta-feira da paixão. Aí nós comemos a Páscoa. Me parece que os romanos também tinham a Páscoa. Essa Páscoa é muito antiga, ela vem de longe. Agora, vai mudando com o tempo, com as tradições, vai mudando com os acontecimentos. E nós, então, a nossa Páscoa é a Páscoa da paixão do Cristo. Da paixão do Cristo. Mas os judeus ainda comemoram a saída do povo do Egito. O importante na Páscoa é o recolhimento, é o silêncio, é a prece, é o culto do lar. Não é o foguetório. Não é os acepipes, como se diz, a comida, a bebida. Não é isso. Então, nós trocamos tudo. O Natal é a mesma coisa, solta-se fogo, a festa de São João. Nós perguntamos, tem uma piada, o cara chega no outro lado, ele era um devoto, soltava foguete. Morreu e lá se encontrou, foi procurar São Pedro. Quando chegou, São Pedro, estou falando com ele, não, o São Pedro está surdo. Por os seus foguetes. Pode ser verdadeiro, é muito fogo de artifício, entendeu? Então, não é brincadeira. Se é santo, santo não pode gostar de barulho. Pelo menos, a lei diz que não, né? Todas as indicações é que sejam pessoas pacatas, restritivas, entendeu? Insuladas. E não pessoas que gostem de barulho, barulho insurdecedor, como é o caso do ano novo, do Natal do ano novo. Veja bem, como você falou bem, Odijama, a Páscoa é uma comemoração judaica, desde a época eles saíram do Egito. Como a morte do Cristo aconteceu nesse fim de semana que eles comemoravam a Páscoa, os cristãos passaram a relacionar as duas coisas, o que é bem compreensível isso. E vem essa tradição desde a época do catolicismo mais antigo lá de Roma até hoje. E nós moramos no Brasil, num país que é majoritariamente cristão, e dentro do cristianismo majoritariamente católico. Então, há no Brasil as comemorações históricas, tradicionais, da cultura nossa aqui. Agora, o espiritismo não tem que dar explicação para tudo que acontece na cultura, das festas. O espiritismo vai ter que explicar o Carnaval, a Páscoa, o dia de São Pedro, de São João, de São Cláudio Damião, Natal. Não tem. Isso são tradições que nós herdamos do catolicismo, mas nós não somos católicos. Nós temos que seguir aquilo que Allan Kardec nos propôs. Nós somos cristãos? Somos. Nós aceitamos o Cristo como nosso guia e modelo? Aceitamos. O que é que nós queremos do Cristo? O que está no Evangelho segundo o Espiritismo? A moral do Cristo. Nós não estamos estudando os atos da vida corriqueira de Jesus, os milagres, nada disso. Nós estamos estudando a moral do Cristo. É o que nos interessa, é a moral cristã. Então, nós temos que dar explicação do que o Espiritismo acha desta ou daquela passagem da moral cristã. Essas coisas, vejam bem, é mais ligado à Igreja Católica. Nós não temos como... Ah, o que o Espiritismo acha da prece do credo? Eu não tenho o que falar. Não acha. Eu não tenho o que falar. Então, nós temos que nos limitar ao que é proposto por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. A moral do Cristo, que é o que nos interessa e não faz bem. E só um segundo, não ir contra as tradições, por exemplo. Não, não é contra de jeito nenhum. Sendo o Espírito, por exemplo, eu posso comer carne. Claro. Mas eu posso comer algo de Páscoa, que tudo bem. Eu como peixe. Eu gosto de carnaval, quer brincar com carnaval. Eu como peixe porque eu não quero contrariar ninguém. Eu posso ficar... Mas que pode comer, pode. Pode. Agora, você não precisa contrariar ninguém. Para quê? Porque o que o Cristo nos alerta até a esse respeito, o que macula o homem é o que sai da boca, não é o que entra na boca. E você não pode escandalizar os pequeninos, porque ele falou, não vou criar problema porque eu penso de um jeito, as outras pessoas pensam de outra forma, eu vou criar uma confusão. É melhor eu me adaptar a eles do que forçá-los a se adaptarem a mim. E aí, Maura, só para fechar esse tema aqui, precisamos lembrar que quando o catolicismo foi implantado, ele foi implantado à força. O Império Romano, o Imperador Romano, simplesmente, a partir de agora, o cristianismo é a religião oficial do Império. Ele fez um coluio com os judeus. E tinha, naquela época, a maioria dos povos eram pagãos, eram politeístas. Existiam inúmeros deuses, inúmeras tradições. E que, claro, que o cristianismo, para agradar, para atrair essas pessoas, adaptou muitas coisas que vieram lá do paganismo ou de outras culturas, como o caso da Páscoa, que veio da cultura judaica, adaptou ao cristianismo para arrebanhar mais adeptos para a sua religião. Então, a gente entende e respeita, mas o espiritismo, como disse o Antônio, não tem nada a ver com Páscoa. Nós temos que amar o próximo, como nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o ensinamento básico da doutrina espírita. Ok, Maura? Um grande abraço para você e obrigado pela sua participação. Aqui, Antônio, o João Miguel, lá do Parque Anchieta, diz aqui, na Bíblia, o que quer dizer? Onde estiver o cadáver, aí mesmo se ajuntarão as águias ou os corvos ou as aves de... Os abutres. Os abutres, enfim, algumas traduções. As aves de rapina, né? É, algumas traduções usam palavras diferentes. É, veja bem, esse texto aí é até muito controverso, entender o que Jesus diz. Mas se você for ver bem, ele faz parte de um texto mais longo, que é o chamado, vamos dizer assim, discurso escatológico de Jesus, né? Ele está prevendo muitas coisas que vão acontecer no futuro, coisas que assustarão a todos e tal, e alerta para que apareceram falsos cristos, falsos profetas, que muitas pessoas vão dizer, ah, o Cristo está ali, o Cristo está aqui, o Cristo foi visto não sei onde. Então ele nos diz que nós temos que nos acautelar contra isso e não acreditar quando falarem isso, que o Cristo está aqui. Então ele fala que o Cristo, quando voltar, vai voltar como um relâmpago de repente no céu. Ou seja, as pessoas vão ser de repente, não vai ninguém ser avisado, ó, ele está ali andando, vai ser de repente. Então ele fala, onde estão os corpos ou os cadáveres, ali estarão as águias ou os abutres. Porque esses animais, a águia, por exemplo, ela tem uma visão muito acurada. Então ela percebe uma presa, já vi nesses documentários, está lá um bichinho pequenininho andando, não sei onde, de repente a águia está lá, não sei quantos metros de altura, ela vem e vem num voo, embicado, com uma verossidade incrível e pum, pega aquele coelhinho ali. Da mesma forma, os abutres. Os abutres chegam para junto do cadáver do outro animal, de uma maneira muito inesperada e rápida. Então Jesus quis mostrar que a chegada dele vai ser uma chegada rápida, inesperada. Isso é uma interpretação. Há pessoas que podem interpretar que onde estão as coisas ruins, atraem outras coisas ruins. Um cadáver com carne putrefata atrai animais que gostam de comer, os necrófagos, os animais que gostam de comer essa carne. Então há diversas interpretações. A gente não pode bater martelo aqui, porque eu estava lendo aqui agora no texto. Eu parei de contar, já estava em mais de 25 bíblias, cada uma com uma tradução. Bíblias internacionais, não é só do Brasil. Tem uma de Maria Magdalena, deu essa semana eu vi no Instituto Nacional. Mas aí, usando o texto exatamente aqui de Mateus. Esse texto traduzido, eu já contei a composta em 25, eu parei de contar. Diferente. Cada um falando um que é a buta, outro que é a águia, um que é carne, um que é cadáver, outro que é não sei o quê. Cada um falando de um jeito. Então é difícil nós chegarmos a isso que Jesus quis dizer. Muita coisa que ele falou vai ficar ainda fora da nossa compreensão. Porque se nós tivéssemos capacidade de compreender tudo o que Jesus falou, toda a intenção que ele quis passar, nós com certeza não estaríamos aqui ainda penando nessa situação horrorosa em que nos encontramos. Vamos combinar. O João Miguel, uma outra interpretação aqui, eu não li nenhum texto, eu só estou vendo aqui pelo bom senso. Eu gosto muito de bom senso, de lógica. Por isso eu sou espírita. É bom senso e lógica. Então, por isso eu sou aqui. Ele diz, onde estiver o cadáver, aí mesmo se juntarão os abutres, digamos assim. Na minha interpretação, João, isto é sintonia, como fechou o Antônio aqui a conversa dele. É sintonia. Então, se eu quero borboletas no meu quintal, eu planto flores. Se eu quero rato, eu deixo lixo. É exatamente isso. E a metáfora aqui, eu estou falando uma metáfora naturalmente mental. Se eu tenho pensamentos de lixo, eu vou atrair abutres, eu vou atrair baratas, ratos. Se eu tenho pensamento de flores, de borboletas, de beija-flores, ótimo. Vou atrair esse tipo de animal. Então, é questão de sintonia, João. Temos que melhorar a nossa sintonia para atrairmos coisas boas. Mas, como lembrou o Djalma aqui agora há pouco, lembrando o Paulo, nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. Mas ele lembrou, pode não ser boas testemunhas, pode não ser bons espíritos. Aí, é essa a palavra de Jesus. Se eu estou bem sintonizado, beleza. Se não, meu amigo, vamos atrair coisas boas. Pode ser de segura de defesa ou de segura de acusação. No segundo da montanha, Jesus se posicionou de uma forma mais calma. Onde estiver o teu tesouro, ali está o seu coração. Aí ficou mais fácil. Essa aí está bem enigmática. É porque é no discurso escatológico. Então, ele usou essa linguagem mais forte. Mais forte, exato. Ok, gente. Fechamos aqui o primeiro bloco. O Fafia já botou uma musiquinha de fundo ali. Acabou o meu tempo. Nós voltamos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Atenção você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radio-riode-janeiro.am.br Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas, nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio-de-janeiro.am.br A Amazon Origem distribui no estado do Rio de Janeiro o mix de ômegas da Amazon Strutio. Produto rico em ômega 3, 6, 7, 9, vitais... ...é alimento natural sem conservantes. Ouça esse depoimento. Meu nome é Francisco Humberto de Feitas Azevedo, sou médico há 45 anos. Trabalho hoje na área de geriatria, de homeopatia, de nutrologia. Sou o único especialista em oncotermia da América Latina. Estou em um aparelho da Alemanha e trabalho com câncer. Nós sabemos da importância dos ômegas e dos óleos, uma vez que nós não produzimos. O nosso organismo não é capaz de se sustentar sem que tenha essa suplementação externa. Fica aqui a indicação de que o melhor de todos os ômegas é o óleo de avestruz, porque ele contém também o ômega 7, que é fundamental para a pele. Com os ômegas e o óleo de avestruz principalmente, indico a todos os meus pacientes, até os pacientes com câncer, porque facilita a recuperação dessa doença terrível que é o câncer. No Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, você encontra o óleo de avestruz e outros produtos nas maiores farmácias, lojas de produtos naturais e também em nossa loja Nacadeg. Telefone 2589 1022 2589 1022 ou através do nosso site querooreodeavestruz.com.br Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? Para conferir se você também tem direito a fazer o seu pedido de isenção, você precisa acessar o site enem.inep.gov.br entre os dias 2 e 11 de abril. Lembrando que, mesmo quem pedir a isenção agora, vai precisar fazer a inscrição do Enem depois. Ministério da Educação, Governo Federal. Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. E, graças a Deus, tem centenas de perguntas que a gente não consegue responder a todos Pedimos desculpas de novo por não conseguir responder a todos Mas nós vamos respondendo, na medida do possível, que o tempo nos permita Nós vamos respondendo a todos os nossos ouvintes Tem duas perguntas aqui agora que eu vou reduzir, ou pelo menos é uma resposta mais resumida É o caso da Edna do Valkyrie Ouvi dizer que na missa de sétimo dia Os familiares não devem estar presentes Pois o espírito pode ficar atordoado e querer acompanhar os parentes Isso é verdade? Edna, de novo Não tem nenhuma lógica Não tem nenhum livro do espiritismo que diga que você não pode ir na missa de sétimo dia Ou que tem que ir, ou que não pode ir Mas por uma questão de lógica, Edna O espírito vai onde ele quer Lembrou o Antônio aqui Ele se manifesta onde ele quiser E por que ele me seguiria se ele, por exemplo, não gosta de mim? Ou se ele tem, sei lá Tudo é sintonia O espírito, quando sai daqui, tem mais coisa para fazer Ele precisa cuidar da vida dele Precisa trabalhar, viver, encontrar amigos Ele não vai ficar perdendo tempo Claro, se ele for um espírito esclarecido Não vai ficar perdendo tempo com isso Então não acreditamos, Edna Que a presença de familiares numa missa atraia os espíritos O que atrai são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos atos Tá bom? Um abraço para você E a Rosana, lá de Pedra de Guaratiba Diz aqui A minha irmã perdeu uma filha há um mês De forma brusca e de muito sofrimento Ela foi em uma casa espírita E foi orientada pelo médium da casa Que ela fosse para o lado de fora da sua casa E chamasse o espírito da filha E conversasse normalmente com ela Gostaria de saber Se essa orientação está correta Rosana, de novo Não temos condições de dizer se está correta ou não correta Isso é uma questão de foro íntimo de cada um Mas garanta a você A doutrina espírita não sugere isso Há um livro do Humberto de Campos Eu não vou lembrar o nome do livro A gente lê tantos livros que depois eu não vou conseguir lembrar o nome Mas ele fala De não evocar os nossos parentes Por mais santo que ele tenha sido Eles sugiram não pedir ao seu parente que te ajude Porque pode ser que ele não possa E ele vai sofrer com isso E seria muito desagradável para um espírito No caso aqui De forma brusca Ela perdeu uma filha De forma brusca Seria muito desagradável Para o espírito estar lá dormindo Ou internado no hospital E ser obrigado a vir até a mãe Ou ouvir o chamado da mãe E não poder atender Isso seria muito sofrido Para o espírito Portanto, com todo o respeito Ao médium que disse isso Digo, isto não é doutrina espírita O espiritismo não sugere isso Com todo o respeito Lá a pessoa que fez esse comentário Além do que Ela diz que foi o médium que falou Agora ele estava com algum espírito Esse médium Ou foi o espírito que foi através do médium Ou foi coisa do médium Ele mesmo, o médium, deu essa sugestão Ele pode ter dado a sugestão em caráter pessoal Não tem nada a ver com a doutrina E esse centro que ela foi É espírita? Com certeza Pois é Ela diz uma casa espírita Mas não necessariamente Então fica complicado De você falar alguma coisa Você não tem mais detalhes Se eu puder mais Outra hora passar Detalhes mais completos Pode dar uma opinião mais abalizada Jalma, o que você pode dizer aqui para a Gilda? É por isso que a doutrina espírita Recomenda que as pessoas Que se Identificam com a doutrina E que querem Assim, evoluir no campo da mediunidade Precisa estudar o livro dos médiums Para que tenha uma base Um médium que tenha estudado o livro dos médiums Que tenha feito um desenvolvimento mediúnico Com base no livro dos médiums Não vai agir assim Com absoluta certeza Ele não vai ter esse tipo de opinião Porque o livro dos médiums não fala sobre isso Nós não podemos fazer essas avocações Principalmente no espírito de criança Pior ainda Uma criança não tem condições O Chico Xavier às vezes Trazia comunicações de criança Mas com o espírito do Emmanuel ali perto Dando aquele anteparo Dando aquela sustentação Para que essas crianças pudessem se manifestar Mas tudo dentro dos limites da doutrina Muitas vezes também Há distorções no que as pessoas falam Muitas vezes Ou o médium Ou o espírito através dele Pediu que a mãe fosse lá fora Orasse Pela filha Já que tinha morrido há pouco tempo Dessa uma oração Aí a interpretação De que mandou evocar Então por isso que eu falo Faltam detalhes Para você dar uma opinião mais correta Evocar jamais Não faz parte da doutrina Agora Ir lá fora Qualquer lugar Orar pela pessoa Que morreu Aí é válido Agora chamar e conversar Não Com certeza Não Ok Rosana E a Gilda Então em princípio é uma expiação Para o bebê Para a mãe Para o pai Para quem está envolvido Para quem está envolvido Ou para alguns pode ser uma prova Passar por uma dificuldade dessas Agora como lá falou Não há determinismo Isso é uma consequência De um ato praticado anteriormente Que pode até nem ocorrer Dependendo do que se faça Entre o ato e a consequência Agora se não for feito nada Vai ocorrer Como está lá na bíblia Olho por olho O dente por dente Que se você fez assim Vai acontecer com você assim Agora você pode modificar isso Dependendo do que você faz Neste intervalo Agora com certeza Isso não é uma programação Isso é uma consequência De coisas do passado E que podem ser revertidas Dependendo das nossas atitudes Enquanto isso não ocorre Ô Gilda Só para complementar aqui A fala do Antônio Se houvesse determinismo A ideia aqui seria então Alguém reencarnou Para dar um tiro nesse garoto E não faz nenhum sentido isso Isso seria uma aberração Da lei de Deus Então ninguém reencarna Para dar um tiro em ninguém Ninguém reencarna Para levar um tiro O fato é Se esse garoto não tivesse levado um tiro Ele teria uma doença Teria um AVC Teria sei lá Qualquer outra coisa E ele iria espiar De qualquer maneira Um outro tipo de acidente Um outro tipo de acidente Agora Lembrando aqui A fala do Cristo Há necessidade ainda Expiação dentro da minha A minha e agora do Antônio Aqui Vamos ver a do Djalma Que é a opinião do Djalma Em que duas pessoas Uma saiu para comprar cigarro E outra para comprar picolé Não teria uma outra hora Para comprar picolé ou cigarro Ou algodão doce Então nós expomos o nosso corpo físico Há um desastre Há um desastre Essa que é a verdade E esse corpo Precisa ser preservado No caso dessa pergunta Está aí Que ela saiu para comprar O algodão doce Meu Deus Não tem uma outra hora Para se comprar o algodão doce Para se comprar o picolé Para se comprar o cigarro Então as pessoas Estão vulgarizando Junto com a violência Quer dizer Existe uma violência Declarada Uma guerra declarada Mas nós estamos cooperando Com essa guerra declarada Eu pelo menos faço isso Quando eu estou na porta de casa Igual um tiroteio Eu vou para o quarto dos fundos Lá onde eu estou totalmente Vai para o seu bunker Podem me chamar de medroso Podem me chamar de medroso De qualquer coisa que quiser Que eu não vou expor meu corpo Mas não vou mesmo Entendeu Então eu fiquei triste Ver aquelas pessoas Transitando normalmente Até os soldados Que estavam empenhados Estavam se escondendo O bandido também Se esconde Atrás das portas Atrás das paredes Dos muros E as pessoas Que não estão participando Que não estão armadas Saem de peito aberto Em plena rua Isso aí é triste É muito triste isso Lembrando aqui É aquela coisa Que Jesus disse Sempre a gente tem que basear Nossas palavras aqui Nossas respostas Em cima do que O Cristo nos ensina É do vigiai E orai Então você tem que estar vigilante Constantemente Tem alguma coisa Perigosa Se eu puder evitar Eu preciso Eu vou evitar Com toda certeza Não sabemos Se foi o caso Não é o caso Mas de qualquer maneira Dentro da sua pergunta Pelo que nós entendemos Expiação Porque essa criança Está passando A mãe Os familiares Enfim Todo mundo envolvido Expiação nesse processo E agora Vamos conversar Agora Vamos conversar Conversando Com os nossos ouvintes De hoje E aqui pelo Whatsapp Pelo Whatsapp Porque o Facebook Ainda nem consegui Abrir E eles estão esquecendo De mandar Os coraçãozinhos Hoje eu estou Sentindo Mandar Eles estão mandando Não estamos conseguindo perceber É que eu estou sem o Facebook Hoje É por isso que eu não estou vendo É A Marina Lá de fragoso Magé Por vezes Quando eu estou dormindo Sinto uma força muito forte Em paralisar o corpo Onde não consigo me mover E escuto um barulho Ensurdecedor Fico imóvel Só consigo piscar Sinto muita agonia Em não conseguir me mover Parece que meu espírito Não quer voltar para o corpo E só consigo voltar Quando oro Em pensamento E peço ajuda E lembro das pessoas Que amo aqui Enfim Eu queria saber O que Saber um pouco mais Sobre esse desdobramento Eu frequento uma casa espírita E faço parte de um grupo de estudos Agradecendo O que pode estar acontecendo Com a Marina Lá de fragoso De Joma Olha Marina Fatalmente Você está sendo assim Perturbada Por espíritos inferiores Não há a menor dúvida disso Você está sofrendo Perturbações Isso porque Você mesmo disse Que está fazendo orações agora Mas antes você não era espírita Antes você não frequentava Uma casa espírita Então todas as vezes Que nós mudamos de atitude Mudamos hábitos Mudamos tendências E pendores As entidades que nos assessoram Que estão conosco E muitas vezes Não sempre pelo lado bom Elas continuam conosco E insistem Para que nós possamos Permanecer naquele estado ruim Mas você está renovando Como você disse muito bem Você está orando Ore Continue orando Que vai passar Não há outra Não existe terapia Melhor do que a oração Do que a prece Faça a sua prece E se puder Faça aquela pergunta Do salvo no caminho da morte Senhor Jesus O que queres que eu faça? Pede a Jesus As orientações Me dê as diretrizes Para que eu possa Resolver esse problema Porque podem se agir No nosso corpo físico As entidades Têm condições de agir No nosso corpo físico Não é à toa Que muitas vezes Joga o médio por terra Provocam convulsões E provocam também Paralisações No caso Dormência E outras assim Distonias físicas E até mentais João Antônio Não tem muita coisa A acrescentar Ao que ele está falando Mas em princípio Já que ela agora Já pensa de uma forma diferente Em termos de filosofia Ela tem que criar Em torno de si Aquele escudo protetor Que é feito Que é construído Pela oração Pela oração E ela já está No processo Então só Tem que Parabenizar a ela Que ela já está No processo Não tem nada a acrescentar Em termos de conselho Para ela E uma coisa Só para alertar Mariana Se você puder Não sentir medo Porque o medo Ajuda na paralisia Então quanto mais medo Você sentir Pior Eu conheço Pessoas Conheço situações Em que as pessoas Até deixaram de dormir Com medo De acontecer isso Então Ou então dorme De luz acesa Não Um processo inconsciente Elas não dormem Aí elas ficam Insônias Elas ficam Com insônia Elas não conseguem dormir Porque elas têm medo De que isso aconteça Então de preferência Não sinta medo Trabalhe para não sentir medo Entendendo que você vai voltar sim E se não voltar Mariana É desencarno Como todos nós Vamos desencarnar um dia Então Para o espírita O desencarnar Não é nenhum Bicho de sete cabeças Não tem que trazer medo Trazer pânico Precisamos Agir com naturalidade Diante dessa situação Tá bom Mariana Um abraço para você E a Elisa Aqui de Nova Iguaçu Dizem que Minha filha tem cinco anos Ela sempre foi uma criança Muito ansiosa E com autoestima Muito baixa Ela sempre teve Ela sempre tem pressa Para tudo Chega a ficar com as mãos suando Quando eu faço Quando eu a faço esperar Por alguma coisa Ela também sempre acha Que tá feia E quando corrigimos Em alguma coisa Acha que não a amamos Essa semana Ela começou o tratamento Com uma psicopedagoga Indicada pela escola Gostaria de saber Como uma criança Como uma criança Já tem Todos esses problemas Emocionais Com tão pouca idade Isso pode vir De outras vidas? Ô Elza Esse aqui Acho que é um pouco mais A minha praia aqui Do que os meus amigos Aqui da mesa Uma criança Pode sentir Ansiedade Principalmente consigo Pode sentir Ansiedade Ela pode sentir Depressão Existem muitas Crianças depressivas Entendendo Que uma criança Ela só é criança Fisicamente Em termos espirituais Ela pode ser Mais velha que você Inclusive Então Não podemos Considerar Só o corpo físico Mas Também O espírito Aí tem o espírito Encarnado Mas eu acho que Mais importante De tudo Nessa Situação aí Elisa É Como está O ambiente Da casa Porque uma criança Nesta faixa etária Ela está ainda Em formação Inclusive De personalidade Ela absorve As energias Pacíficas Ou ansiosas Do ambiente Conheço situações Em que criança Nessa idade Em função Da ansiedade Desenvolve Toque É aquele Transtorno Obsessivo Compulsivo E uma vez Serenado O ambiente Da casa Esta criança Nesse caso Que eu conheço A criança Deixou De ter o toque Porque é Um processo De ansiedade Que ela percebe Eu não conheço A sua casa Não conheço Você Não conheço O ambiente Que ela vive Mas dá uma Observada nisso Vê como é Que está O ambiente Da casa E aí Elisa Faça o possível Conversa aí Com os outros Moradores da casa Com o pai Faça o possível Para que a sua casa Esteja harmonizada Já que nós estamos Falando por uma emissora Que divulga Doutrina espírita Lembramos A importância De você fazer O culto do evangelho No lar De levar Esta menina Esta garotinha Para A evangelização Infantil Se você fosse Católico Quer dizer Leva para o catecismo Se você fosse Umbandista Leva para o terreiro De Umbanda Mas você é espírito Pelo menos Acho que sim Está nos Ouvindo aqui Se não for Vai para a sua Religião Mas é importante Que trate também Os aspectos Espirituais E Isso passa Tá Elisa Fique tranquilo Que isso passa Uma vez Cessado A causa Dentro do seu lar Com toda certeza As consequências Também Vão cessar Ok O que é que Nossos amigos Aqui O que é que Você pode dizer Djalma Para a nossa amiga Elisa Eu acho que você Focou agora No final O ponto principal A evangelização Infantil Que é realizada Aos domingos Nas casas espíritas E ali ela vai se sentir Num ambiente natural Dela Que são várias crianças Várias crianças Às vezes 20 30 crianças Ela vai poder Não só receber A orientação infantil De acordo com a idade Dela Cinco anos Como vai conviver Com crianças Iguais da era Vai brincar Quer dizer Ela vai se alegrar Porque na realidade Ela está precisando Também um pouco De divertimento De lazer E existe muito lazer Na educação infantil Na educação infantil Nas casas espíritas Elas podem pintar Usam as massinhas Usam desenho É muito interessante É muito bom mesmo E outra coisa Me parece que Uma das sessões Espíritas Que o tempo é maior Vai desde 7 horas Até as 11 Enquanto as outras Só duram uma hora As outras sessões Então a sessão De maior duração É a sessão de crianças No domingo É muito bom mesmo Eu participei Durante muito tempo No centro de Ituruna Da avaliação infantil É muito bom É espetacular E as mulheres Que trabalham nesse sentido Tem uma também Mas de um modo geral São mulheres Elas são amorosas demais São escondidas a dedo Para lidar com crianças Ela vai se dar muito bem Leve a sua filha A avaliação infantil Que é uma das melhores Terapias que conhecemos Para resolver esse problema Diga Antônio Não, com certeza O que vocês falaram É o correto Se a criança Tem qualquer tipo de Problema Vamos dizer assim Entre aspas Pode ser esse Ou qualquer outro De relacionamento De autoestima De comportamento É claro que ela Não começou isso No dia que nasceu Isso vem De experiências passadas Ela chegou Em um ambiente novo Que é esta casa nova Em que ela está Muitas vezes Ela não está entendendo Mas ela está em conflito Com a situação Ela não entende Às vezes não confia Em geral Nas pessoas Não naquele pai e mãe Atuais Mas em geral Porque pode ter sofrido Coisas no passado Então é preciso Que o pai e a mãe Primeira coisa Trate isso Com muito carinho Muito chamego Sem brigar E para mostrar Ela pode ter Confiança no pai e na mãe Que ela está Em um ambiente bom Saudável Em que todos a amam Levá-la À evangelização espírita É importante Como ele falou Vai ter contato Com outras crianças Vai dissipar um pouco Essa energia toda lá E vai voltar Bem acompanhada De um espírito De bons para casa Então é um processo Longo Mas que realmente Funciona Carinho Muito carinho Prece E a companhia De outras crianças Que estejam Em ambientes semelhantes Perfeito A Rosângela Costa Lá do Rio Compreto É disse Boa tarde amigos Irmãos Diante de tanta Balbúrdia No nosso país Em que irmão Está brigando Com o irmão Por posições Políticas Como o espiritismo Lida Com o que devemos E não devemos lutar E o que devemos Esperar Rosângela Nós já falamos aqui Inúmeras vezes Nada acontece Por acaso Ninguém está No Brasil Por acaso E ninguém está Vivendo nesta situação De violência Por acaso Isso são Colheitas Das nossas plantações Anteriores Mas precisamos Lembrar Rosângela Rosângela E ouvintes Rosângela É Rosângela Sim Que quem está Nesse comando Quem está Nesse lembe É Jesus E a violência Não é do Brasil A violência Hoje É do planeta Estamos atravessando Todos sabemos Uma fase De transição Onde espíritos Estão tendo A oportunidade De se renovar Para o bem Os que não se renovarem Naturalmente Serão convidados A se retirarem Então entendemos Que dentro De toda A situação Nada Há por acaso E quem Está no comando É Jesus Então precisamos Confiar E às vezes Digo Me permita estender Um pouquinho aqui Até em palestra Eu digo isso As pessoas Reclamam muito Da violência Disso Daquilo Um dia desse Eu brincando Com as pessoas E disse Na segunda-feira Jesus vai baixar Lá em Brasília E vai assumir O poder legislativo O poder judiciário E o poder executivo Ele vai lá para o Planalto Para o STF E para o Congresso E Jesus vai assumir O comando lá Você acha Que os nossos problemas Foram resolvidos A partir desse momento Com toda certeza Não Rosângela Porque enquanto Eu estacionar Em vaga De deficiente Enquanto Eu furar A fila do banco Enquanto Eu quiser levar vantagem Enquanto Eu avançar O sinal vermelho Se não tiver A guarda Para me multar Enquanto Eu não respeitar As leis Todas elas Não adianta Jesus no comando Porque enquanto Eu não modificar O planeta Não se modifica Enquanto você Não se modificar O planeta Não modifica Então nós precisamos Fazer a nossa parte Isso é muito importante E sermos Otimistas Porque pessimismo Não vai nos levar A bons lugares Muito pelo contrário Vai nos levar A péssimos lugares Então Rosângela Ore Confie E faça a sua parte Tudo que você vê errado Isso eu não quero fazer Que sirva de ensinamento Como falamos aqui Para a mãe anterior Lá do Nova Iguaçu Para a Elisa Mostre para a filha Como agir corretamente Como agir Mas com exemplos Não adianta levar Para a evangelização E estar o ambiente Da casa tumultuado Ela vai continuar Ansiosa É preciso que façamos A nossa parte Como nós estamos Fechando aqui Me desculpe Aqui os amigos Aqui da mesa Nós vamos fechar Aqui com essa Minha conversa Hoje aqui com a Rosângela Acabou o nosso tempo Não respondemos Nem metade das perguntas Que chegaram aqui De novo Peço desculpas Mas na semana que vem A gente está aqui de novo Para continuar essa conversa E responder A quem não respondemos hoje Muito obrigado Ao Antônio Ao Djalma Ao Fabrício Na técnica Ao Caio Hoje a Leila Lá no telefone Também Muito obrigado E a você Que é do outro lado Muito obrigado Um grande abraço E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue e faça parte A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro